E agora, meus amigos, ele começa a abrir o jogo, ele começa a contar tudo. Vocês lembram como ele tratava o seu deputado federal? Ouçam o que ele diz agora desse mesmo deputado. E seu aleluia, falso, mentiroso, covarde, velhado, porque ele deve a uma pessoa aqui que ele não gasta um tostão de a Paulo Afonso. Então, meus amigos, eu peço ao povo de Paulo Afonso que repudiem o seu aleluia. Que aleluia, eu nunca fiz nada com Paulo Afonso, nada a não ser enganar Paulo Afonso. É, meus amigos. Porque todo mundo sabe que ele foi um dos cabas, agora não, mas ele era um dos deputados que mais recebia, recebia dos empresários, dos bancos, milhões e milhões de dinheiro. Ele era que a folha e a tarde de Paulo Afonso, ou a tarde da Bahia, mostrou os deputados que mais recebiam doação, doação, aliás, de empresas, de Caixa 2. E hoje, mas Paulo Afonso, nós tudo era capaz. Vocês eram o quê? Nós tudo era capaz, eram obrigados. Espere, o quê? Era obrigados. Eu entreguei a procuração e daqui pra frente eu já tinha me desfiliado do grupo e hoje oficialmente estou rompido, politicamente. Politicamente nós estamos rompidos, porque o acordo foi rompido. Acordo? Que tipo de acordo? O acordo foi rompido, por isso que eu estou também lançando que precisamos ter uma terceira via, e a terceira via, em breve, nós devemos saber quem é essa terceira via, para que o povo Paulo Afonso, agora, no dia 5 de outubro, viu o lado que já estava, que passou 16 anos, que já está viciado. Viciado? Que história é essa de viciado? Viciados em quê? Já está viciado. E sim, uma terceira via para moralizar essa cidade de um povo ordeiro, honesto e trabalhador. Bom dia. É, meus amigos, vocês ouviram o diretor da rádio. Ele falou muito.